A importância hoje dessa sanção do governador Tarcísio de Freitas, do teu projeto que envolve a GCEMA? Olha, foi, Leandro, um momento muito feliz. Eu realmente estava bastante receosa quanto à aprovação, à sanção desse projeto. Tive pessoalmente conversando com o Tarcísio também, com o secretário Arthur de Lima, e eles diziam sobre ser um projeto inconstitucional. E eu disse da importância de ser aprovado, de ser sancionado, e para a gente poder dar o direito à segurança, no caso dos GCMs precisarem estar presos por algum motivo. Enfim, eles se sensibilizaram, disseram que, na verdade, isso já teria que acontecer, mas eu falei, olha, teria, mas isso não acontece. Então, é muito importante para que a gente tenha esse direcionamento e que fique cravado de que os GCMs não podem estar presos junto ao bandido que ele prendeu no dia anterior. E já está em vigor, Carlos? E aí já entra em vigor, já entra em vigor. E agora o GCM pode ter uma tranquilidade maior. Porque muitas vezes, mesmo no exercício do seu próprio mandato, ele pode sofrer alguma penalidade para a prisão cautelar. Então, é importante. Obrigado. Obrigado.